Nós vamos dar início a nossa sessão de palestras e nós gostaríamos de convidar o Fernando Magno, que vai estar falando sobre o uso da mídia social, como maximizar a imagem do veículo e gerar venda de publicidade, que eu acredito que todos nós precisamos saber. E no final das duas palestras nós vamos abrir para perguntas, onde vocês vão poder fazer perguntas para qualquer uma das pessoas. E, encerrando, o Marco Alevado vai estar falando sobre a nossa feijoada. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Realmente é uma honra para mim estar aqui. Então, antes de começar a palestra, eu passei em algumas minhas vezes explicando. Gostaria que vocês tivessem instalado no celular de vocês, quem não tem, o leitor de QR Code, para vocês conseguirem ler o cartãozinho da Easy, que não é só para ler o cartãozinho da Easy, mas também porque a informação do nosso na palestra está relacionada. Então, por favor, quem não tem, pede para o amigo do lado para ensinar. E eu vou tentar seguir algumas das perguntas de vocês pelo Twitter. Então, vocês podem colocar a pergunta que vocês tiverem com a hashtag Focos Brasil. E daí eu vou poder estar dando foco para as perguntas de vocês. porque eu tenho, que me deram 45 minutos, eu vou tentar fazer 25, vai dar 20 minutos para comprar perguntas. Então, está aí. A imprensa e desafios da mídia social. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é receita de bolo, não funciona para todo mundo, não é tudo que vai funcionar para todos. Então, eu vou dar várias ideias, vou pincelar várias coisas, para vocês terem, vocês captarem as melhores ideias que aplicam para a realidade de vocês. Eu não tenho um blog, nem blog, nem jornal. Eu sou especialista na área de IT, eu conheço bem como é que funciona a área de inteligência artificial, que é o que define o que site vai aparecer primeiro ou não no Google. Eu acho assim, já para vocês terem uma ideia de qual é o foco da minha palestra aqui hoje, eu enxergo vocês, assim, não é um mercado fácil, a realidade que vocês estão tendo hoje. Já é um mercado que eu acompanho desde o começo da empresa, seis anos, o meu primeiro cliente foi uma revista. Então, eu enxergo uma transição da geração de conteúdo de revista para geração de conteúdo para as empresas. E daí eu vou explicar o porquê disso. Então, provavelmente o conteúdo de vocês, vocês podem, se vocês quiserem focar, continuarem com a revista, vocês vão poder manter. Mas um nicho de mercado que vocês vão poder abordar é a questão de geração de conteúdo para as empresas. Cada vez mais as empresas vão precisar ter conteúdo dentro do site delas. Então, aqui é uma notícia que saiu dia 15 de junho, estava lá, acho que umas dez profissões que são extinção. Infelizmente, a gente não se instalava. Justamente por quê? Porque tem uma questão, tem a questão de merge, como que é? Como que é merge? Juntando. Juntão. 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 E com a questão da internet, hoje a gente não tem, tipo, várias redes sociais. A gente tem, basicamente, o forte é o Facebook. A gente tem as outras, mas todas acabam emergindo para uma só. Então, a mesma coisa vai acontecer com relação a conteúdo. Então, se vocês forem querer fazer, por exemplo, todas as notícias de português, vocês vão estar concorrendo com a Globo. E o pessoal vai na Globo Esporte direto ver o time deles. Vocês não vão querer entrar no site local para ver o time deles do Brasil. Então, eu enxergo que o diferencial de vocês é o conteúdo, o nicho que vocês têm. Por exemplo, nenhum jornal brasileiro vai falar sobre migração nos Estados Unidos. Só os jornais daqui que vão falar. E é aí que vocês vão ter diferencial e é aí que vocês vão ver retornos. Então, aqui vem um pouco do histórico, né? A questão de como que tem... Aqui tem um pointer, não? Não. Ali tem a história de quanto que era investido em impresso e nas outras mídias. E vocês veem que depois da crise, ali de 2008, o papel impresso só tem decaído. Então, essa é uma tendência. E a internet só tem aumentado. Então, é algo inevitável. Não adianta nadar contra a maré, né? Vocês vão ter que acabar se adaptando a essa realidade que é a internet. Então, nesse ecossistema de internet, o pessoal fala assim, ah, só tem o... Só o programador e é isso, né? Para fazer um site. A gente tem todo esse ecossistema aqui que hoje se cria com relação a uma empresa. Quando a empresa está querendo investir em internet com seriedade. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com empresas que têm um grupo desse tamanho para investir, por exemplo, na internet. Empresas que gastam cerca de 20 mil dólares por mês em SEO. Em geração de conteúdo e melhoria do site. Por exemplo, eu conheço empresas aqui nos Estados Unidos que investem meio milhão por mês em geração de conteúdo do site. Provavelmente é maior do que o budget de vocês com relação à geração de notícias na mídia de vocês. Então, para vocês verem o mercado que se tem. E um dos nichos, um dos negócios que mais se tem demanda é a geração de conteúdo. Então, lá vocês veem, dando um overview, aqui não vou poder dar zoom. Então, tem a questão do branding, do conteúdo. A questão da geração de conteúdo, que é o segundo item, que é onde vocês entrariam. E daí tem a questão de PPC, anúncio pago. Como que você, por exemplo, você entra no Google, procura uma vez sobre um produto, começa a bombar, aquela semana toda você enche de... Você procurou um tênis. A semana toda vende o tênis nas propagandas. A questão do customer service, de alguém que está dando retorno para o teu cliente. A questão do mobile. E a questão de análise das mídias sociais. Para ver qual é o retorno que está dando cada atividade que a gente está tendo. Mas aqui, basicamente, seria o ecossistema de alguém que está investindo com um site. Então, hoje, quando a gente faz um site. A gente não faz mais um site só para ele ser bonito. Tem toda a parte técnica para que o robô entenda o que a gente está fazendo. Então, tem a questão do título, subtítulo, um endereço, uma notícia. Então, às vezes, por exemplo, o teu site tem um conteúdo relevante, mas porque o teu site não está bem feito, ele não está sendo bem ranqueado no Google. Por exemplo, esses dois... Essas duas atualizações, a Panda e o Pinguim, foi justamente em relação ao conteúdo. Atualizações do Google, onde que eles estão priorizando conteúdo local, sites locais e conteúdo. Então, por exemplo, acima de duas mil palavras num texto. Então, por exemplo, se você está procurando, por exemplo, sobre reabilitação. Então, ele vai te dar primeiro um site que te fale bastante coisa sobre reabilitação. Então, a questão do site... Não é só isso, né? São 200 critérios que levam o site a priorizar, mais de 200 critérios, que faz por que o site fique em primeiro lugar. Mas um deles é o conteúdo. E faz, acho que, 15 dias, saiu uma nova atualização no Google, que vai ser com relação ao mobile. Então, todo site que não estiver responsivo, quando o cara estiver procurando no Google, pelo celular, ele vai baixar o ranking dele. Então, a gente vai ter dois rankings. O ranking do desktop, do computador, e o ranking do mobile. Se o teu site não estiver otimizado, não estiver user-friendly para o teu cliente usar no celular, o teu site vai estar abaixo no ranking. Então, hoje, qual que é a tendência que a gente está tendo? Até com relação a vendas. Outra profissão que eu vejo cada vez com maior problema é o vendedor de rua. Não é problema, né? Ele vai começar a se extinguir porque você tem a questão do marketing automation. A gente está, por exemplo, geralmente, quais são as vantagens do marketing automation? A gente tem 15% de economia, as empresas procuram ROI em 6 meses, 44% das empresas, e 75% das empresas em um ano já esperam ter ROI, retorno sobre investimento, em cima do investimento em marketing automation. Só para quem não entende o termo, marketing automation seria a ideia de você começar a fazer propaganda, fazer campanhas no Facebook, campanhas no Instagram, fazer conteúdo no SEO, que é o conteúdo dentro do site, e-mail marketing, coisas que você consegue espalhar de uma forma mais automatizada. As vantagens dele, você tem várias formas de distribuir, e isso acaba também gerando uma grande demanda de profissionais para gerar esse conteúdo todo. Ele é segmentado, então a gente vai ver ali, cada rede social tem um perfil diferente, você pode mandar, por exemplo, selecionar um tipo de perfil, por exemplo, pessoas que tiveram no evento da BI, pessoas que tiveram no evento do Fox Brasil, então eu mando um e-mail marketing específico para eles. Então tem uma facilidade muito grande de multiplicar isso, então, por exemplo, se você fizer uma propaganda bem feita, você só coloca mais dinheiro lá, e o Facebook vai te colocar para aparecer em mais pessoas. Ele teve um aumento de 50% do investimento, a expectativa de 2015, então, com relação ao ano passado. E as grandes vantagens, recebibilidade, que é um grande problema para as medidas de vocês no impresso, individualização, a gente consegue colocar, por exemplo, o nome do cidadão lá, oi João, está aqui o o computador que você estava procurando no mês passado, demos uns 5% de desconto se você comprar essa semana. Você tem um alinhamento entre a equipe de vendas e marketing, o fechamento é mais rápido quando você faz automation marketing, e a melhor é no gerenciamento de links, então você tem lá o gerenciamento, ah, o cara já acessou o nosso site, o cara já acessou o nosso site 5 vezes, o cara já fez uma proposta, já fez cotação, então você já tem várias ferramentas de CRM, que vai te ajudar nessa questão do marketing automático. E a questão do social media, né? Que daí você começa a aumentar o valor da tua marca nisso. Então, a forma correta de iniciar, identificar o tipo de audiência, identificar a necessidade, criar sistema de comparação, identificar o lead por ciclo, então ele está no começo, ele só conhece a nossa marca, ele já contou, ele já conversou com a gente, essas questões. as oportunidades podem ser rafiadas, você pode fazer o remarketing e o retarget, que é essa questão do produto, ficar mostrando várias vezes para ti, depois que você procurou um tênis, fica aquela semana toda aparecendo, e é bem barato fazer isso. E daí, identificar o padrão e perfil de empresas. Só para vocês saberem, essa apresentação, se vocês colocarem Focus Brasil no Twitter, vocês já vão encontrar o link da apresentação que está lá, só para vocês terem uma ideia, a gente já teve mais de 200 acessos nessa apresentação, e está no YouTube, enfim, e também no Pinterest tem o conteúdo original, de onde que eu peguei a maioria dos slides, com mais conteúdo em inglês. Então, a questão do porquê que funciona, então, ele gera geralmente 50% dos futuros compradores, 25% dos compradores são imediatos, 25% não são compradores zero, só está vendo a tua marca. Dados de empresas que tiveram sucesso, 50% mais leads, 53% de redução de custo. Clientes que são alimentados, cuidados com marketing automation, geralmente gastam 47% mais. Contento personalizado, 14% mais de clique, a pessoa vai para dentro do seu site, navegando no seu site, 10% mais de vendas. Desafio, por exemplo, 64% das empresas não tem um processo desse bem definido. Apenas 33% acham que CRM e automação de vendas são suficientes, então eles acham que tem alguma coisa a mais para ser criada. E ali tem vários profissionais que são gerados com marketing automation, e um deles ali, content manager. Então, social network, por que falar disso? Por que cuidar disso? Porque é o primeiro item em atividade na internet. Você consegue, por exemplo, fazer notificação, vai dar um alerta no celular do cara, vocês já devem, quem usa Twitter, já deve ter visto, por exemplo, de repente vem um alerta, uma propaganda, mas o cara até, ele não vai lembrar, é notificação, o cara vai olhar. Você consegue trabalhar com mensagem, tagging, o hashtag, é muito importante, vocês podem, depois eu vou mostrar um case. Aumenta a popularidade da marca, compartilhamento de novos produtos e serviços, muitas pessoas procuram, interação com clientes, você tem contato direto com a pessoa, com a marca, então, por exemplo, assim, pô, hoje fui mal atendido pelo Itaú, desculpa, segundo marca aqui, mas enfim, daí, os caras já vão lá no Twitter, qual foi o seu problema, como posso te ajudar? O pessoal já dá um feedback já direto, eles não querem perder o cliente, não querem ter uma má imagem lá. Sensibilização do cliente, relacionamento de negócio, cliente engajado, então, gasta de 20% a 40% mais, pelo fato de estar vinculado com a marca, ele se enxerga com aquela marca. 30% das interações são perguntas dos clientes, então, essa é uma forma bem interessante de se trabalhar com o cliente, você tem um canal aberto ali, onde você consegue alinhar melhor a tua marca. 67% das pessoas esperam resposta no mesmo dia, essa é uma informação interessante, porque o pessoal tem muito essa questão de imediatismo com relação ao social media. E 23 milhões de pessoas já enxergam, procuram marcas novas no social media. Então, com relação a números, a gente tem aí 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no Facebook, 700 milhões de pessoas no WhatsApp, o WhatsApp já é o veículo com mais transferência de informação, de fotos e mensagens de hoje. E daí tem outras várias redes sociais. E daí vamos falar como fazer dinheiro com isso, quais são as formas de faturar com rede social e internet. Google Adesense, então, vocês colocam lá a propaganda do Google no site de vocês. Affiliate Companies, então, vocês podem escolher uma empresa americana, uma empresa brasileira, de fazer afiliados. Então, tem, eu acho que a Filio, e tem outras empresas no Brasil, onde vocês aplicam o site de vocês e eles vão te falar assim, beleza, se está aprovado ou não. E daí eles pagam um pouco melhor do que o Google, então, vai, por exemplo, vir propaganda da americana, vai vir propaganda de sites mais relevantes, da Magazine Luiza e aí em diante. Sponsorship, então, a propaganda paga, propaganda, vendas diretas, então, vocês podem estar vendendo o conteúdo de vocês, por exemplo, fazer uma inscrição, onde o cara, para ter acesso àquele conteúdo, ele tem que pagar uma mensalidade. consultorias, outra forma, por exemplo, vocês estão falando sobre migração, então, é uma outra forma de monetizar. E-books, uma outra forma bacana de monetizar, vocês fazem lá, escrevendo um livro sobre, por exemplo, vida na Flórida, então, pode ser uma forma de monetizar também o conteúdo. Palestras, freelances, text links, que seria, por exemplo, você coloca lá, ah, hoje fizemos um teste com a TAM, daí o link vai para a TAM e da TAM, todo link que vai para a TAM e fatura alguma coisa, vocês recebem uma comissão. Webinar, que seria a videoconferência, eu estou falando, no geral, em relação à mídia, como eu falei, não sabe para todo mundo, eu estou falando aqui. Podcast e treinamentos. Então, aqui, por exemplo, eu não queria só ficar na teoria, então, foi para a prática, foi procurar alguns casos de pessoas que estão fazendo dinheiro com isso. Eu encontrei esse caso aqui, que esse rapaz está fazendo 13 mil dólares, é um cara que está fazendo um blog, ele fez, então, vocês podem ver, ele fez 5 mil dólares, gerenciando mídias sociais, e geração de conteúdo para terceiros, e 6 mil dólares, com propaganda e adessência, então, anúncio que aparece no site dele, blog, e 1.600 dólares com afiliados, com sites afiliados. Então, por exemplo, quais são as grandes marcas de afiliados hoje? Então, aqui nos Estados Unidos, o gráfico não está, match com valores, mas, enfim, o ranking é mais ou menos forte. Commission Junction, Clickbank, Linkshare, tem alguns nos Estados Unidos, e no Brasil também tem alguns, diferentes, não são as mesmas companhias para os dois. Então, a questão de valores, 57% é de fatura no ano, menos de 10 mil dólares por ano, e, e aí, 9% de 10 é 25, e aí, em sequência, vocês vão poder ver depois na internet. Então, vocês terem uma ideia de valores, as pessoas que usam afiliados, geralmente a estratégia deles estão no Facebook, SEO, melhoria do próprio site, propaganda ao Twitter, propaganda, email marketing, Google, pay-per-click, que é anúncio pago, para o Google, Pinterest, YouTube, Linker, e daí outros. Quando a gente está falando de social media, é importante falar que o perfil é variado, não necessariamente o público de cada um vai estar em todas as mídias, por exemplo, assim, vamos falar de uma HSM, por exemplo, o negócio deles é business, então, provavelmente é Linker, né, o cara vai anunciar no Linker, no Facebook, todo mundo está, mas, enfim, uma rede social mais específica. Então, é importante identificar qual é a melhor mídia para cada canal, não quer dizer que todas as mídias, você precisa usar, né, exaustivamente todas as mídias, porque nem todas vão dar tanto resultado. Criação de vídeo, é bom porque vocês conseguem criar Facebook fans com vídeos, fazer, relacionar os dois, aumentar a questão de alcance dentro do Face, vocês podem atrair subscribers para o canal de vocês no YouTube, e uma coisa que é importante, se vocês querem, vocês têm que estar alinhados com a grana, se vocês, falando de business, a gente tem que estar alinhado com a grana, então, falando de YouTube, um dos que mais faz dinheiro hoje, é make-up, maquiagem, blog sobre brinquedo, coisas banais, coisas simples, entendeu? Então, vocês não, vocês têm que estar alinhado com relação ao que está dando mais dinheiro, é inevitável, a gente está falando de business, a gente está falando de filantropia, né, então, é sempre importante vocês estarem olhando o que está dando mais e tal, isso é muito importante para o negócio de vocês. Então, algumas dicas aqui, né, com relação ao YouTube, construir um canal, com vídeos relacionados, não necessariamente, só vídeos de vocês, vocês podem, né, vocês têm que criar uma forma com que o pessoal olha aquilo como um canal de informação, não necessariamente só o canal de informação do João, tem informações sobre migração, então, lá eu vou encontrar essas informações. A questão dos virais, eu coloquei um vídeo lá na apresentação, não vou passar aqui para ganhar tempo, mas quais são os tópicos com relação aos virais? Tem a questão do timing, então, vocês têm que ver, por exemplo, fazer a campanha de dia das mães, então, fazer alguma coisa relacionada, você tem que estar atento a esses times que acontecem no mercado, o conceito tem que ser bom, ele tem que ser influenciador, né, tipo, o vídeo que vocês estão passando, de emoção, e fazer o público participar, ou as vantagens, a mensuração, né, e o resultado da empresa. Esse aqui é um exemplo, do Shaming Money, que é um vídeo super engraçado, eles têm, depois eu encontrei outros cinco vídeos, eles conseguiram 18 milhões de visualizações, eu vi essa semana passada, com esse vídeo, tipo, o cara zoou um monte, o resultado deles, uma empresa de startup, eles conseguiram, eles estavam com 24 funcionários, fizeram 12 mil pedidos em 48 horas, e eles receberam um aporte de 10 milhões de dólares para concorrer com a Gillette, como é que são os grandes concorrentes com a Gillette. Então, as redes sociais, Facebook, a grande dica que eu vou dar aqui para vocês com relação a Facebook, é o seguinte, não publique o conteúdo no Facebook, tipo assim, publique o conteúdo, faça o site de vocês, e lá no Facebook, vocês colocam o link, um preview, vocês têm que ver como as grandes marcas estão fazendo, vocês têm que olhar, por exemplo, o Exame, a revista Veja, como é que eles fazem? Olhem o modelo desses caras, e façam igual, porque eles têm muita gente trabalhando para eles, e a melhor forma, porque daí vocês colocam, por exemplo, eu digo isso para as empresas também, porque isso vai fazer com que o cliente clique e entre no teu site, ele pode ver a tua propaganda, e fora isso, o Google está enxergando essa transição, ele enxerga a quantidade de acessos que tem no teu site, quanto mais acessos no teu site, o melhor arranqueado você está. Lembrando, hoje 78% das pessoas acessam pelo celular, então fiquem atentos, ou fez, então fiquem atentos com relação a isso. Google+, a grande vantagem do Google+, tipo assim, eu acho que ninguém vê o Google+, é bem difícil o pessoal acessar, eu acesso porque o Google+, ele é menos porcaria e mais informação, menos coisa banal, mas a grande vantagem do Google, é a questão do, você está indexando, no Google, então se você está indexando no Google, você está utilizando para o bustador também, então essa é a sacada, então verificação, Google Play se verificado, tem alguns pontos, e daí, mas enfim, deem atenção para o Google, não é só mais uma mídia, é a mídia que vai colocar vocês em primeiro lugar, com relação aos resultados. O Twitter, é muito importante, a questão do hashtag, como eu tinha comentado ali, por exemplo, vou estar mais para frente, tem uma campanha, que mostra os resultados de vantagens, com relação ao Twitter, o YouTube, como eu tinha comentado, a grande vantagem que eu vejo, é um crescimento muito grande no YouTube, porque é uma mídia muito mais natural, as pessoas preferem, ficar escutando e vendo, do que ler, então pensem nessa questão, o vídeo está cada vez mais crescendo, pela questão, da banda larga estar mais acessível, em relação ao celular, então as pessoas estão cada vez mais, compram uma tela a mais, e colocam duas telas no computador, fica vendo, uma fica vendo vídeo, e a outra fica trabalhando, enfim, é uma mídia muito mais natural. O link, então participe de grupos, faça publicações, lembrando sempre, tudo que vocês publiquem, não publiquem só no canal, coloquem um link, aqui está o, publique a notícia, que está no site de vocês, a página, o conteúdo tem que estar no site de vocês, não no LinkedIn, ou no Google, ou no Face. O Instagram, então a questão do hashtag também, lembrando, fazendo sempre uma interação, você publicou no Instagram, já vai para o Face, coloca uma campanha, com cross, com cross promote, então coloca o hashtag lá, entra no nosso site, procure usar as mídias interligadas, quando vocês publicam alguma coisa, edita e coloca lá, ó pessoal, a foto do começo do evento, por exemplo, o resultado do evento, ou enfim, alguma coisa do tipo, procure aproveitar essa questão. O Pinterest, ele foi uma ótima forma de recurso, eu encontrei muito conteúdo para a palestra de hoje, lá, em estatística, a outra tendência que a gente tem é a questão de infográficos, cada vez mais, as pessoas são mais visuais, e o Pinterest tem essa questão do visual. E daí, falando com relação à decência, como é que vocês vão enxergar o tráfico e qual é o perfil dos clientes de vocês? O decência vai direcionar a vocês, porque ele vai te mostrar assim, ó, você está faturando mais com imigração, você está faturando mais com notícias de reclamação de advogados, você está faturando mais com notícias sobre maquiagem, whatever, mas ele vai te dar orientação, porque assim, um milhão de cliques, não necessariamente vai ser, vai faturar o mesmo tanto, o cara que tenha meio milhão de cliques, o outro que tem um milhão de cliques, pode faturar mais, por quê? Porque esse cara está falando sobre um negócio que é caro, está falando sobre venda de Ferrari, e Ferrari é caro, e dá uma grande função, ou remédio, whatever. Então, vocês têm que, não necessariamente a quantidade de cliques é o único critério, mas sim a relevância de quem está anunciando ali, porque, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, com uma empresa que trabalha com detox, é uma palavra muito cara, porque uma pessoa que vai se reabilitar, ele paga muito caro no plano, então a concorrência entre as empresas é alta, o ticket médio pago pelo banner é diferenciado, é mais alto do que, por exemplo, sei lá, muito caro. Então, dicas para o canal de vocês, estabeleça mercado, como eu tinha comentado já no começo, vocês têm que definir o nicho de vocês, vocês têm que explorar o nicho de vocês, não tentem ser, fazer de tudo, porque senão não dá certo, tipo assim, vocês vão ganhar mais dinheiro, você não entra para ti vocês fazendo algo específico, planejar o conteúdo de consistência, então, tipo, toda semana tem um conteúdo atualizado, analisem a concorrência para ver o que vocês estão fazendo, e mensure sempre o sucesso, fazer só porque você acha que é bonito, não é o caminho, tem que estar orientado ao dinheiro. Como eu já ouvi várias vezes, dinheiro não acerta desaforo, não é? Então, aqui outro exemplo que eu vou pular, mas é a outra menina que fez, ela faz, eu acho que 25 mil dólares por mês, com, não, acho que ela faz 13 mil, ou 25 mil dólares, não lembro qual que é o caso, e ela dá algumas dicas de como que ela conseguiu chegar nesse ponto, não é? Então, o que ela fala, então, dicas gerais, conteúdo de qualidade, relevância no texto, isso aqui eu acho que eu não preciso nem ensinar, para vocês, mas é a questão mais, com relação a algumas, questões técnicas, mais de 900 palavras no texto, ajuda, imagens, sete imagens em média, num texto, se eu colocar imagens no meio do texto, a gramática, a leitura, por exemplo, assim, não faça o site com a coluna muito larga, porque tem que ser de leitura, a pessoa não pode ficar, balacando a cabeça, tem que ser, tem que ser, estreito, as pessoas gostam de ouvir pessoas com expertise, não é? Se eu não gosto, por exemplo, sim, gosto de ver uma notícia, falada por um advogado, não é? Então, procurem a questão de expertise, daí, sempre colocar a questão dos botões do social media, para fazer com que as pessoas interajam com vocês, a questão do cross-link, então, dentro da página, ah, estamos falando sobre migração, coloca o link lá, de acordo com o que a gente mostrou na notícia de um mês atrás, e coloca o link, isso faz com que o robô enxergue a internalização entre os conteúdos de vocês. Qualidade dos comentários, então, cuidado com aquele site que recebe um monte de spam, é horrível, né? Você entra num site, tem um monte de coisa em, sei lá, em árabe, ou, enfim, ou portarinho em inglês mesmo, cuidem de gerenciar os comentários dos sites de vocês. Irregularidade, por exemplo, essa aqui é uma informação para os sites de clientes. Sites de clientes que têm irregularidade de blog, tem 45% mais de acesso. Então, como eu tinha comentado antes, a migração do conteúdo, de repente, dá, vocês têm um expertise com a ação de geração de conteúdo. Aproveitem a vender isso para os clientes de vocês, para gerar conteúdo dentro do site deles, porque eles querem mais movimento, mais venda do site deles. Então, vocês podem vender o conteúdo para que está dentro do site deles. Então, vocês podem vender o serviço de conteúdo para um advogado, vocês podem vender o serviço de conteúdo para uma dessas empresas. A ideia dos infográficos, como eu tinha comentado, todo mundo gosta de desenho, todo mundo enxerga isso aqui e acha atraente. Então, explorem isso. Questão do free e-book, free guide, a sacada disso aqui é pegar e-mail, pegar os dados do cara, cadastre-se aqui, você cria um banco de pessoas que estão interessadas em imigração. E daí vocês podem fazer uma campanha, por exemplo, vender esse banco de informações para um advogado, ou, por exemplo, um evento sobre moto. E daí você vende para alguém que trabalha com moto, que vende moto, para Harley, por exemplo. A ideia do hashtag. Então, aqui a gente tem alguns dados de uma campanha que deu sucesso. Eles conseguiram aumentar as vendas, aumentar o fluxo de pessoas lá dentro. Então, lembre da ideia do hashtag nas campanhas, mesmo que seja fixa, impressa, física, usem a ideia do hashtag. Então, desenvolvimento do site tem vários aspectos, não é só uma coisa ou outra. Então, procure pessoas que entendam disso, para que vocês tenham um resultado melhor. questão de indexação do site de vocês. Então, tem vários pontos com relação a como ele está bem indexado. De novo, são os robôs que definem quem está em primeiro lugar. Então, a questão do SEO, é o que a gente, é o que eu estava comentando sobre a questão de, das empresas, a empresa está cada vez mais investindo em SEO, que é a utilização para o Google. Então, é um nicho onde vocês vão conseguir, conteúdo é algo, extremamente relevante, com relação a SEO. Então, acho que esse aí é um mercado grande, para vocês estarem atuando. E eu vou ser sincero, hoje, quando a gente faz a produção de geração de conteúdo, a gente acha muito caro. Então, é um nicho que vocês, vocês podem faturar legal, porque é um negócio que, geralmente, você vende recorrente. Você chega um cliente e fala assim, olha, a gente vai gerar, tantas notícias por mês. E vocês já tem, e até um cliente fixo, vocês fecham um pacote de um ano, seis meses, alguma coisa assim. Outra coisa que eu achei bacana, de vocês atentarem, é o call tracking. Custa cerca de 3 dólares, por exemplo, gerar um telefone. E vocês, por exemplo, quando vocês forem fazer uma, uma propaganda, na revista de vocês, por que não gerar um telefone específico, para aquela propaganda, para vocês terem uma ideia, de quantas pessoas ligaram para o cliente. Isso é uma coisa bem importante, porque eu vejo, o maior problema do impresso, é a questão de, 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 desligarão, qual o resultado que todo mundo tem. Então, a questão do Google Analytics, todo mundo tem que entender isso aqui, isso aqui é primordial, para vocês entenderem, qual é o propósito de vocês, dos clientes, no site. E por que eu passei nas mesas, pedindo para que vocês instalassem o QR Code. Vocês podem começar a interagir, e a minha sugestão pessoal, aqui. E aí